Eu quero ouvir vocês cantando Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais verar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração Tem outro Não existe mais lugar lá pra vir Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amar morreu Quando no seu coração eu morri Valeu, Montenegro! Chega mais, meu irmão! Canta, chancelé, Montenegro! Agora eu quero ouvir! Chega com nós, irmão! Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar lá pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morreram Quando em seu coração eu morri Obrigado, gente! Obrigado, gente!